Vereador Adiel da Silva Vieira Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Presente Vereador João Carlos Alves Souza Presente Vereador João Carlos Souza dos Anjos Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos Vereador Josué Pereira dos Santos Presente Vereador Miguel Pereira de Souza Vereador Nilton César Alves de Almeida Vereador Valmir Martins de Carvalho Sr. Presidente, feito a chamada e a número regimental para começar os trabalhos Concedido, vereador Registrar a presença do vereador Adiel Está registrado, vereador Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada da A leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores Que se encontra sobre a mesa os livros de registro para o uso da tribuna No pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia Câmara Municipal de Armação dos Búzios Pauta para a sessão ordinária do dia 11 de maio de 2017 Expediente Projeto de resolução de número 5, barra 2017 Requerente Vereadores Jóis Lúcia Costa dos Santos, Miguel Pereira de Souza, Nilton César Alves de Almeida e João Carlos Souza dos Anjos Ementa Dispõe sobre instituir a comissão especial para acompanhar o andamento do Parque Costa do Sol no município de Armação dos Búzios Requerimento de número 68, barra 2017 Requerente Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito Cópia de inteiro teor dos processos administrativos de números 11952, barra 2016 E 11953, barra 2016 Requerimento de número 69, barra 2017 Requerente Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito Cópia dos processos de logística dos Descartes de medicamentos vencidos nos anos de 2013 a 2016 Indicação de número 118, barra 2017 Requerente Vereador Newton César Alves de Almeida Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito A criação de um centro esportivo com várias modalidades Indicação de número 121, barra 2017 Requerente Vereador Valmir Martins de Carvalho Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito A criação de uma arena de eventos em nosso município Indicação de número 122, barra 2017 Requerente Vereador Josué Pereira dos Santos Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito A extensão de rede de energia elétrica na Rua da Paz No Alto da Boa Vista, no bairro da Raza Indicação de número 123, barra 2017 Requerente Vereador Josué Pereira dos Santos Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito A pavimentação em drenagem da Rua da Paz No Alto da Boa Vista, no bairro da Raza Indicação de número 124, barra 2017 Requerente Requerente Vereador Adiel da Silva Vieira Ementa Dispõe sobre solicitar ao Salentíssimo Sr. Prefeito A construção de uma quadra poliesportiva na Escola Regina da Silveira Ramos Vieira Ordem do dia Bom dia Bom dia Votação em primeiro turno das proposições do tipo projeto de lei complementar De número 2, barra 2017, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Votação das proposições do tipo projeto de lei Projeto de lei 17, barra 2017 Votação única das proposições do tipo requerimento Requerimento de número 68, barra 2017, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Requerimento de número 69, barra 2017, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Votação única das proposições do tipo indicação Indicação de número 118, barra 2017, de autoria do vereador Nilton César Alves de Almeida Indicação de número 121, barra 2017, de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho Indicação de número 122, barra 2017, de autoria do vereador Josué Pereira de Santos Indicação de número 123, barra 2017, de autoria do vereador Josué Pereira dos Santos Indicação de número 124, barra 2017, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios Quinta-feira, dia 11 de maio de 2017, presidente João Carlos Alves de Souza Senhor presidente, feito a leitura da pauta expediente e ordem do dia Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos Concedido, vereador Com gentileza que registre a presença da vereadora Josué Costa São de ordem, senhor presidente Concedido Registrar a presença de Miguel Pereira Está registrado, vereador Obrigado Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito Armação dos Búzios, de 9 de maio de 2017 Ofício GAPRE de número 339, barra 2017 Referente ao requerimento de número 49, barra 2017 Seu presidente, cumprimentando nessa oportunidade e atenção ao requerimento sobre o Estado Venho informar que o artigo 35, inciso 25 da Lei Orgânica Municipal Dispõe que a competência privativa da Câmara Municipal Abre aspas Convocar secretários municipais e procurador-geral do município E os dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista E fundações mantidas pelo município Fecha aspas Artigo 118 O regimento interno dessa Casa compõe Que, abre aspas O requerimento é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão Feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio Sobre assunto do expediente ou ordem do dia Ou de interesse pessoal do vereador Fecha aspas Apesar de não ser assunto do expediente ou ordem do dia E nem de interesse pessoal do vereador O parágrafo 3º Inciso 12 Do mesmo dispositivo regimental Prevê a convocação do secretário municipal Ou de cargos da mesma natureza Se dará através de requerimento Artigo 118 Parágrafo 3º Serão escritos e sujeitos à deliberação do plenário Os requerimentos que versem sobre Inciso 12 Convocação do secretário municipal Ou ocupantes de cargos da mesma natureza Para prestar esclarecimentos em plenário O requerimento é espécie de ato legislativo Que não segue rígidos processos de deliberação E não dependem de promulgação Abre aspas Tais atos são legítimos pela origem E administrativos pelo conteúdo Pois não tem normatividade alguma E só incidem sobre o caso objeto da deliberação Daí porque podem ser invalidados pelo judiciário Como os demais atos administrativos Se votados em desacordo com a lei Ou com o regimento Ofenderem direito individual Ou lesarem o patrimônio público Fecha aspas Eli Lopes Meirelles Direito municipal brasileiro Apesar de ser uma proposição de menor relevância A inovação da convocação Importa no cometimento da inflação Política administrativa Conforme previsto no artigo 35 Parágrafo 2º Da lei orgânica municipal Entretanto pelo que depreende da redação Do regimento interno E da lei orgânica municipal O servidor público Que não ocupa a função Equiparada ao de secretário É insuscitível de convocação Por decisão do plenário Da câmara municipal Em razão da falta de previsão legal Essa falta de previsão legal Se deve pelo modelo imposto Pelo princípio Da simetria constitucional Uma vez que a Constituição Federal Também só prever a convocação De ministro de Estado Nos termos do seu artigo 50 No que tange o regimento O que tange o requerimento O que tange o requerimento De número 49 A justificativa do mesmo É clara no sentido Se buscar a convocação Conforme se observa Pelo seguinte trecho Considerando que os senhores convocados Eram responsáveis pela farmácia Dessa forma É clara Meridiana A tentativa Da proponente Da matéria De dar contornos De legalidade A um requerimento legal Por fim Não é deficiente Lembrar que o administrador público Está sujeito Aos mandamentos da lei Não podendo se afastar De seu comando Sob pena De praticar Ato inválido É ser disso Que o administrador Só pode fazer aquilo Que a lei determina Sob pena Diferir o princípio Da legalidade Previsto no artigo 37 Da Constituição da República E em tese Cometer Ato de improbidade Administrativa Por fim Resta claro A inconstitucionalidade E a ilegalidade Do requerimento De número 49 Barro de 2017 Explicitando Pela não Obrigatoriedade Na convocação De servidores públicos Notadamente Através de requerimento Aprovado Em plenário Da Câmara Municipal Certo Atenção De vossa excelência De mais paz Vale do acidente Para renovar Vossa excelência Para ter se elevado A preço e consideração Atenciosamente André Granado Nogueira Gama Prefeito Prefeitura Artigo 35 Inciso 25 Da lei orgânica Municipal Dispõe que é Competência privativa Da Câmara Municipal Abre aspas Convocar Os secretários municipais Procurador-geral Do município Os dirigentes De autarquias Empresas públicas Sociedade Economia Missas E fundações Mantidas pelo município Fecha aspas O artigo 118 Regimento interno Dessa casa Legislativa Dispõe que Abre aspas Requerimento O requerimento É todo o pedido Verbal ou escrito Do vereador Ou de comissão Feito ao presidente Da Câmara Por seu intermédio Sobre assunto De expediente Ou ordem Ou ordem Do dia Ou de interesse Pessoal do vereador Fecha aspas Apesar de não ser Assunto de expediente Ou de ordem Do dia E nem de interesse Pessoal do vereador O parágrafo 3 Inciso 12 Do mesmo dispositivo Regimental Prever a convocação Do secretário municipal Ou de cargos Da mesma natureza Se dará através De requerimento Artigo 118 Parágrafo 3 Serão escritos Sujeitos De deliberação Do plenário Os requerimentos Que versam Sobre artigo Inciso 12 A convocação Do secretário municipal Ou ocupantes De cargos Da mesma natureza Para prestar Escalhecimentos Em plenário Fecha aspas O requerimento É uma espécie De ato legislativo Que não segue Rígido de processo De elaboração E não depende De promulgação Abre aspas Tais atos São legislativos Pela origem E administrativos Pelo conteúdo Pois não tem Normatividade alguma E só incidem Sobre o caso Do caso Objeto A deliberação Daí porque Podem ser Invalidados Pelo judiciário Como os demais Atos administrativos Se votados Em desacordo Com a lei Ou com o regimento Ofenderem Direito individual Ou lesarem O patrimônio público Fecha aspas Eli Lopes Meirelles Direito municipal Brasileiro Apesar de ser Uma proposição De menor relevância Na observância Da convocação Importa o conteúdo Da infração Política administrativa Conforme previsto No artigo 35 Parágrafo 2 Da lei Orgânica municipal Entretanto Pelo que se deprende Da redação Do regimento interno E da lei Orgânica municipal O servidor público Que não ocupa Função equiparada Ao de secretário É insuscitível De convocação Por decisão Do plenário Da câmara municipal Em razão De falta De previsão legal Essa falta De previsão legal Se deve Pelo modelo Imposto Pelo princípio Da citremia Constitucional Uma vez Que a Constituição Federal Também só Prever a convocação De ministro De estado No termo Do seu artigo 50 No que tange O requerimento Do requerimento De número 54 Bado 17 Muito embora A redação Solicite o convite O que também Não possui previsão No regimento interno Da câmara municipal Ou na lei Orgânica municipal A justificativa Do mesmo É clara No sentido De se buscar A convocação Nessa forma De clareza Meridiana A tentativa Da proponente Da matéria De dar contornos De legalidade A um requerimento Ilegal Por fim Não é decidido De lembrar Que a administrativa O público Está sujeito Aos mandamentos Da lei Não podendo Se afastar Do seu comando Sobre pena De praticar Ato inválido É se diz Que o administrador Só pode fazer Aquilo que a lei Determina Sobre pena De ferir O princípio Da legalidade Previsto no artigo 37 Da constituição Federal E em tese Comentei Improbidade administrativa Por fim Está claro A inconstitucionalidade E ilegalidade Do requerimento De número 54 Barra 2017 Deprestando pela Não obrigatoriedade De convocação Dos membros Do referido Conselho Notadamente Através do requerimento Aprovado No plenário Da Câmara Municipal Certa atenção De vossa excelência De mais parte Vale o desejo Para renovar Vossa excelência Pro teste Elevado a preço De consideração Atenciosamente André Granado Nogueira da Gama Prefeito Prefeitura Prefeitura da cidade A Cidade de Armação dos Budos A Cidade de Armação dos Budos Cabinete do Prefeito Toma ação dos bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 337, barra 2017, referente à indicação de número 116, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando-lhe essa oportunidade em atenção à indicação sobre a citada de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras de Saneamento para análise e viabilidade da construção de um centro de artes marciais em nosso município. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade de Armação dos Bultos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 336, barra 2017, referente à indicação de número 115, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando-lhe essa oportunidade em atenção à indicação sobre a citada de autoria do vereador Miguel Pereira de Souza, venho informar que encaminhei a cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras de Saneamento para análise e viabilidade da construção de um ponto de ônibus em frente ao supermercado extra. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade de Armação dos Bultos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 335, barra 2017, referente à indicação de número 114, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando-lhe essa oportunidade em atenção à indicação sobre a citada de autoria do vereador Miguel Pereira de Souza, venho informar que encaminhei a cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos para análise e viabilidade da iluminação da lagoa situada no bairro de José Gonçalves. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade de Armação dos Bultos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 334, barra 2017, referente à indicação de número 113, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando-lhe essa oportunidade em atenção à indicação sobre a citada de autoria do vereador Josué Pereira dos Santos, venho informar que encaminhei a cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos para análise e viabilidade da solicitação ao órgão competente da distinção de rede de energia elétrica na Travessa São Mateus 3, no bairro Alto da Boa Vista. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade, Armação dos Bultos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 333, barra 2017, referente à indicação de número 111, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando-lhe essa oportunidade em atenção à indicação supra citada de autoria do vereador Newton César Alvo de Almeida, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise e viabilidade da construção de uma academia de ginástica para idosos e academia de musculação na Praça da Mandrágora, no bairro Vila Caranga, no mesmo modelo da academia existente na Praça de São José. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade de Armação dos Bultos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 332, barra 2017, referente à indicação de número 110, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando-lhe essa oportunidade em atenção à indicação supra citada de autoria do vereador João Carlos Souza dos Anjos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise e viabilidade da construção de uma unidade básica, a uma UBS no bairro de Manguinhos. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade de Armação dos Bultos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Bultos dia 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 331, barra 2017, referente à indicação de número 109, barra 2017. Sr. Presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supra citada, de autoria do vereador Josué Pereira dos Santos, venho informar que encaminhei a cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise e viabilidade da pavimentação e drenagem da Rua Bela Vista, no bairro de José Gonçalves. Vale o lancejo para renovar a vossa excelência por testes elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Sr. Presidente, efeito à leitura dos ofícios GAPRI. Questão de ordem, Sr. Presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador João Carlos. Está registrado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 01 de 2017, encaminhado pelo Livre 17, a renovação do PSL. Livre 17, a renovação do PSL, ofício 01 barra 2017, Armação dos Buses, 5 de maio de 2017. Ao ilmo, Sr. Presidente, João Carlos Alves de Souza, Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente, vimos a ilustre presença solicitadas dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores para o dia 19 de maio do ano ocorrente, às 18 horas. Em razão de mudanças ocorridas na estrutura interna do nosso partido, gostaríamos de apresentar à população buziana a renovação do PSL, que passará a se chamar Livres, bem como apresentar a nova Comissão Executiva Municipal. Outro sim, aproveitamos a oportunidade para convidá-lo e demais vereadores para esse encontro, que certamente faz parte do nosso Estado Democrático. Certo da costumeira atenção, aguardamos o deferimento, renovando as nossas expressões de autoestima, consideração e apreço, atenciosamente, Maico Siqueira de Souza, Presidente Municipal do Livres. Feito a leitura do ofício, Presidente. Em votação, a solicitação contida no ofício 01 de 2017, encaminhada pelo Livres 17, a renovação do PSL. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício encaminhado pelo gabinete do prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Busos, gabinete do prefeito. Armação dos Busos, 9 de maio de 2017, ofício GAP de número 344, barra 2017, referente à audiência pública. Sr. Presidente, cumprimentando essa oportunidade, agradeço por estar os preços de vossa senhoria, bem como os demais pares da Casa de Leis, para que seja agendada a data do dia 31 de maio de 2017. Abre parênteses, quarta-feira, peça parênteses a partir das 14 horas, com o propósito da realização de audiência pública para fins da apresentação do relatório da gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Cumprimentar de número 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo de contar com a comparação da vossa excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Sr. Presidente, feita a leitura do ofício GAP de número 334, barra 2017. Em votação, a solicitação contida no ofício GAP nº 344, barra 2017, encaminhada pelo prefeito. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, Sr. Presidente. Concedido, vereador. Só para registrar, eu fiz o pedido da retirada do projeto de resolução de hoje, o 5 de 2017, porque a assessoria faltou aqui em texto. Então, por favor, e a gente retorna na terça-feira. Está retirado, vereadora. Questão de ordem, Sr. Presidente. Concedido. Registrar a presença do vereador Valmei Nobre. Registrado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício nº 105, de 2017, encaminhado pelo CEP Lagos. CEP Lagos, Cabo Frio, dia 9 de maio de 2017, ofício de nº 105, barra 2017. Assunto. Solicitar. Prezado Presidente, vimos por meio desse solicitar ao senhor, ao Imos, Sr. Presidente, o empréstimo da Câmara Municipal, no dia 15 de maio de 2017, às 8 horas, a fim de realizarmos a Assembleia da Categoria. Sem mais para o momento, desde já agradecemos atenciosamente, Maria Júlia Mendonça Barreto, coordenadora-geral. Sr. Presidente, feita a leitura do ofício CEP Lagos, ofício de nº 105, barra 2017. Em votação, a solicitação contida no ofício nº 105, de 2017, encaminhada pela CEP Lagos. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Requerimento de nº 68, barra 2017. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que subscreve, entendendo única e exclusivamente e tudo mais que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental. Envie de expediente, Excelentíssimo, Sr. Prefeito, solicitando cópia de inteiro e teor dos processos administrativos de nº 11952, barra 2016 e 11.953, barra 2016. Justificativa. Segundo o artigo 5º, incisos 9, 33 e 34, a linha A da Constituição Brasileira, abre aspas, é assegurado a todos acesso à informação, bem como aos cidadãos é assegurado o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo, ou em geral, o que é o caso, e respeitando para que elas sejam prestadas no prazo da lei, sob pena e responsabilidade. No caso presente, cabe como vereadora eleita pelo povo, respaldada pelo que dispõe o artigo 35, inciso 8 da lei orgânica municipal, combinado com o artigo 105, inciso 8 do regimento interno dessa casa legislativa, solicitar as informações supramencionadas, mencionadas de modo a não pairar quaisquer tipo de dúvidas sobre os assuntos ou atividades decorrentes da administração pública municipal. Diante dos postos, é que requeira as informações de acima mencionadas e aproveita a oportunidade para solicitar o apoio aos nobres pares para aprovação da presente matéria. Sala das Sessões, quarta-feira, dia 10 de maio de 2017, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Requerimento de número 69, barra 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que subscreve, atendendo única e exclusivamente em tudo mais que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental, envia expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando cópia dos processos da logística de descarte dos medicamentos vencidos nos anos 2013 a 2016. Justificativa, considerando que o descarte dos medicamentos é um problema que ocorre no mundo todo e apresenta riscos à água, solo, animais e também à saúde pública, considerando que o risco ambiental emergente de estar presente nesse tipo de atitude devido a esse tipo de atitude. Considerando o artigo 5º, inciso 9, inciso 33 e 34, alineada com a Constituição Brasileira, abre aspas, assegurado a todos o direito a acesso à informação, bem como aos cidadãos assegurados o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, ou em geral, que é o caso, e respeitando para que elas sejam emprestadas no prazo da lei sobre pena e responsabilidade. No caso presente, cabe-me, como vereadora eleita pelo povo, respaldada pelo que dispõe, o artigo 35, inciso 8, da lei orgânica municipal, combinado com o artigo 105, inciso 8, do regimento interno dessa Casa Legislativa, solicitar as informações supromencionadas, de modo a não pairar quaisquer dúvidas, quaisquer tipos de dúvidas sobre assuntos ou atividades recorrentes da administração pública municipal. Diante dos postos, é que requeiro as informações acima mencionadas, e aproveito a oportunidade para solicitar o apoio aos nobres pares para aprovação da presente matéria. Sala das Sessões, quarta-feira, dia 10 de maio de 2017, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amazônia dos Búzios, gabinete do vereador Nilton César Alves Almeida, indicação de número 118, barra 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Amazônia dos Búzios, o vereador esse que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envia expedientes, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a criação de um centro esportivo com várias modalidades, justificativa. A construção de um centro esportivo com várias modalidades, sem dúvida, é de extrema relevância social para a comunidade, uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de novas opções de atividades esportivas, como também de lazer, criando condições de superação das dificuldades, servindo como alternativa para afastar-se das drogas e criminalidade. O mesmo contribuirá para fortalecer as características positivas, priorizando valores construtivos como companheirismo, autocontrole, respeito às regras, autossuperação e controle dos impulsos negativos e agressividade. Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva, bem como oportunizar a atividade física a pessoas interessadas, contribuindo com o desenvolvimento humano, social e esportivo, visando a redução dos índices de criminalidade, transformação social e melhoramento da qualidade de vida. Faço, nesse sentido, essa solicitação, acreditando numa melhor qualidade de vida aos moradores de Armação dos Buses. Sala das Sessões, segunda-feira, dia 8 de maio de 2017, vereador, autor, Nilton César Alves de Almeida. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buses, gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho, indicação de número 121, barra 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Buses, vereador, esse que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envie de expediente, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a criação de uma arena de eventos em nosso município. Justificativa, considerando que o plano diretor já disciplinou, no seu artigo 97, inciso 8, o local para a criação de um espaço destinado a eventos compatível com a vocação turística do município, considerando que atualmente os eventos são realizados em locais diversos e que a população tem reclamado devido ao som alto após determinados horários. Por esses motivos, trago essa matéria e conto com a aprovação dos nobres edis. Sala das Sessões, quarta-feira, dia 10 de maio de 2017, vereador, autor, Valmir Martins de Carvalho. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buses, gabinete do vereador Josué Pereira dos Santos, indicação de número 122, barra 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Buses, vereador, esse que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envie de expediente, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a extensão de rede de energia elétrica na Rua da Paz, no alto da Boa Vista, no bairro da Raza. Justificativo, considerando o sermo da Lei Orgânico Municipal, no intuito de implementar o pleno atendimento às funções sociais da cidade, faz-se necessário referir a indicação, em virtude da necessidade e preocupação no que diz respeito à segurança das famílias que ali residem e transitam. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize tal solicitação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquela localidade. Diante do exposto, solicitamos aos novos palhos a aprovação da referida matéria Sala das Sessões, quarta-feira, dia 10 de maio de 2017, vereador autor, Josué Pereira dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buses, gabinete do vereador Josué Pereira dos Santos, indicação de número 123, março de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Buses, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envie de expediente, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a pavimentação e drenantes da Rua da Paz, no Alto da Boa Vista, no bairro da Raza, a justificativa referida à solicitação se faz necessária, tendo em vista a necessidade dos moradores, locais e usuários, que ali sofrem com os castanhos e buracos, falta de infraestrutura, transtornos, vezes causados devido à ausência de pavimentação na referida rua. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize tal solicitação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquela localidade. Diante dos postos, solicitamos aos novos pais a aprovação da referida matéria, sala das sessões, quarta-feira, dia 10 de maio de 2017, vereador autor, Josué Pereira de Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buses, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 124, barra 2017, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Armação dos Buses, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, em vida de expediente, Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Regina da Silveira Ramos Vieira. Justificativa, para a melhoria da educação esportiva da Escola Regina da Silveira, essa indicação visa a não necessidade dos alunos se deslocarem até a Praça de São José para efetuação da educação física. Assim, estarão tendo mais tempo para as aulas práticas. Sala das Sessões, quarta-feira, dia 10 de maio de 2017, vereador autor Adiel da Silva Vieira. Senhor Presidente, feito a leitura das matérias na íntegra. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Questão de ordem, senhor concedido. É registrar a presença do vereador Nilton César. Está registrado, vereador. Senhor Presidente, senhores vereadores, assistentes, autoridades, internautas, famílias em casa nos assistindo, nosso trabalho, um especial bom dia a todos. Senhor Presidente, uso essa tribuna aqui, hoje, para deixar aqui o meu pedido. Um pedido que eu acredito que, para mim, e para os moradores de São José, é um pedido especial. Por quê? Nada contra festa, nada contra dia do trabalhador, nada contra carnaval e nem outras atividades que venham trazer alegria para a população. Mas contra aquilo que fazem do lado das casas, dos moradores, das famílias, que têm bebês, que têm senhoras e senhores idosos na cama, que, às vezes, querem se repousar mais cedo e não têm condições devido ao barulho dos sons, das casas de som. Tem um fofoqueiro das rádios que anda fazendo algumas atividades na cidade junto com o nosso secretário especial do governo. e eles fazem onde eles querem. Eles não perguntam à população se eles estão de acordo, se a população vai aceitar. Eles não perguntam a ninguém. O prefeito não quer saber, não está nem aí, para que vai atrapalhar A ou B. O prefeito não quer saber de que o morador, de buso, o contribuinte, tenha que sentar para saber se é aquilo que ele quer. O prefeito quer fazer aquilo que ele quer fazer. E eu não concordo. Nós temos aqui em Manguinhos, um clube há muitos e muitos anos que, às vezes, desrespeitavam e a população ia lá, reclamava, e eles foram adequando, adequando. Hoje eu moro do lado do clube, eles têm atividade deles, nós dormimos, não vou dizer para o senhor, tranquilos. A gente ainda escuta algum barulho, mas não incomoda tanto como essas festas que tem fazendo... Desculpa, Janinho, estou falando aqui, do clube que o senhor é presidente, perdão, mas eu acho que estou falando a frase que o brasileiro, o buziano, a frase que o cidadão quer ouvir, que é ficar a par, do que nós não podemos atrapalhar a vida de ninguém. Nós não podemos atrapalhar o crescimento de um recém-nascido, porque se eu tiver um filhinho, um neto, que está atrapalhando com um som do lado da minha casa, é claro que eu vou chamar a justiça, vou chamar a polícia, e vou pedir até para parar, porque me atrapalha e atrapalha a minha família. E eu tenho recebido algumas reclamações do pessoal, moradores de São José, os senhores sabem que eu visito, eu vou nas casas, e muita gente falou comigo, o que tem que ser feito para acabar com aquilo ali? Eu sei que o prefeito tem alguns projetos, só que está no papel, e ele não tira, fica ali só prometendo, prometendo, fazendo campanha, e não sai do papel, que é criar uma área de evento. De São José, para lá um pouquinho, ali na garganta, entre São José e Zé Gonçalves, tem uma fazenda chamada Cunha Bueno, que tem uma área imensa, rodeia, vai lá na rasa e volta, por que não entra em contato com o dono daquela área, e não faz uma área de evento, de uma arena de evento ali dentro, que fica longe da população, e não vai me atrapalhar ninguém? Aí, beleza, escolha então o local onde ele acha que ele tem, onde que seja, que não atrapalhe a vida do cidadão. Por isso eu venho aqui hoje, senhor presidente, deixar o meu registro nessa casa, e pedir ao prefeito, para que ele toma, no coração dele, um respeito, um mínimo de respeito, pelas famílias, pelos bebês, senhoras e senhores, que querem descansar, na hora do seu descanso, exatamente naquela hora, que é a hora de carregar a bateria, eles começam a folia. Então, senhor presidente, eu trago aqui hoje essa indicação, e espero que isso seja atendido, porque a população já espera por essa arena de evento há muitos e muitos anos. Isso vem se falando, falando, com promessa de campanha, e não sai do papel. Então, eu estou deixando aqui, eu sei que eu não posso fazer, mas eu estou deixando aqui um pedido especial. Seja lá quem for ele, senhor presidente, o chefe, o executivo, que estiver abaixo do prefeito, mas que ande com esse documento, que faça isso o mais rápido possível, porque a população está esperando. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom dia a todos. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Bom, quero desejar meu bom dia ao senhor presidente, aos nobres vereadores dessa casa, aos funcionários da casa, aos internautas, ao pessoal do FACE, e também a todos os senhores e senhoras que se encontram presentes na assistência, nesta manhã de quinta-feira. Bom, por ter conhecimento da existência de um inquérito civil e um procedimento investigatório do Ministério Público do Rio de Janeiro, hoje vem a esta casa pedir por requerimento os processos que originaram a liberação de um grande empreendimento no bairro Loteamento, Bahia Blanca e Loteamento, Bahia Formosa. Aqui está o processo administrativo 11.952, de 2016 e 11.953, de 2016. Existem vários pareceres técnicos do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do GAT, do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Procuradoria do INEA, da Presidência do INEA. E todos esses pareceres foram pareceres contrários a esse empreendimento. Tem também o questionamento do abastecimento de água e carga orgânica. Carga orgânica, para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, é número dois. Com o acréscimo de mais de 9 mil pessoas no nosso município. Pelo que pude analisar, precisa de muita infraestrutura para tal empreendimento. Por isso, estou solicitando os processos para verificar as garantias de uma construção que o governo está falando que vai beneficiar a nossa cidade. por exemplo, por que eu estou pedindo o processo? Mobilidade urbana. Hoje, não sendo verão, não sendo feriado, a gente já pega um condicionamento do centro até o pórtico, na baixa temporada. hoje, o governo ainda não apresentou para a nossa cidade um plano de mobilidade urbana. Recebeu, de Celebrando Cidade, inclusive, essa vereadora pediu o processo, um valor de seis milhões para terminar a obra da tartaruga até o trevo da barbuda. e, pelo que a gente viu, nenhuma obra foi feita ali. Pelo contrário. Não pode nem andar de bicicleta. Bom, o que foi acordado com esse empreendimento com a Prolagos? Porque, pelo que a gente vê em relação a Prolagos, a Prolagos é uma empresa que venha a ela, vosso reino, nada. A Prolagos, ela faz o que quer no nosso município e não tem uma fiscalização do nosso governo. Ponto. Por exemplo, os empregos para esse empreendimento. Vejamos o exemplo da Prefeitura. Hoje, o que a gente vê é uma folha completamente inchada e com uma grande maioria de funcionários de fora. nós temos aqui pessoas capacitadas para dar aula, para ser secretário, para ser controlador, para ser procurador, mas você vai na Prefeitura, se eles não conhecem, na hora que a gente vai, nenhum presidente da Casa Legislativa, que é conhecido por todos, imagina o povo. não estou desmerecendo o povo, mas o presidente está aqui no Face, está no jornal, está na TV Câmara, e quando nós fomos lá no hospital, eles não sabiam quem era a vereadora, quem era o presidente. Quando eu fui nas escolas fiscalizar, os professores não sabiam com quem estava falando. Sabe por quê? Porque são a maioria de fora. Então, esse empreendimento, existe um termo, na hora de aprovar esse empreendimento, o termo está falando que o trabalhador tem que ser de Búzios. Por isso que eu estou pedindo o processo, para ver o que foi combinado, o que foi acordado, porque tudo que vem desse governo, nós temos que ter um pé atrás. Por exemplo, o meio ambiente vai ser ali na Marina, onde tem vários animais, várias corujas, cobras. O que vai ser protegido? Por quê? Como eu falo, o nosso meio ambiente, como que você vai confiar no secretário que hoje está comandando a pasta do meio ambiente? Porque existe um ditado, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem é o secretário que está no meio ambiente? O povo sabe? Os vereadores sabem? Os vereadores têm conhecimento? doutor Cássio. Quem é a doutor Cássio? Me parece que é marido da Karina. Quem é a Karina? Doutora Karina. Karina Macioca. Quem é a Karina Macioca? Filha do Peter Macioca. Quem é o Peter Macioca? Pai do Otto Macioca, foragido. Onde está o Peter Macioca, preso, fazendo companhia para Sérgio Cabral, no Bangu? Esse é o pessoal que hoje está comandando a nossa cidade. Quem é o Peter Macioca? Sócio do Júnior Salomão em vários empreendimentos. Está certo? Quem foi o Peter Macioca? A prefeitura está tão arrolada com a criminalidade que ela chamou, convocou pelo boletim oficial o senhor Peter Macioca que está preso para vir fiscalizar as obras que ele fez no município, todas as praças. Como que pode uma pessoa que está preso vir fiscalizar as obras da prefeitura? Ele não tem tornozeleira, senhor prefeito. O Gilmar Mendes ainda não deu o alvará de soltura para ele. Está certo? Então, esse é o nosso secretário do meio ambiente. Essa é a quadrilha que está dentro da prefeitura. Então, tudo que vem da prefeitura, o povo tem que desconfiar. E hoje o povo tem uma Câmara que fiscaliza. Hoje o povo tem uma vereadora que não tem medo de dar nome aos bois. E haja boi, tudo boi gordo. Um secretário de meio ambiente, como que você vai confiar num secretário que dá um parecer? Para mim, esse empreendimento tem que colocar um tapete vermelho. vai trazer emprego? Vai. Vai trazer crescimento para a nossa cidade? Vai. Mas qual que é o contra? Qual que é o favor? O que tem de bom? O que tem de ruim? O povo quer saber. Porque daqui a pouco vai começar um grande empreendimento ali que o povo de Búzio vai ficar desempregado. Que vai trazer mão de obra barata de outro estado, de outro município e o nosso povo vai continuar desempregado. Não. Essa Câmara não vai permitir. Aí estão dizendo por aí que a Câmara está impedindo o empreendimento de começar. Que o empreendimento não começou por causa dessa casa. Mentira. Seu Pinóquio. Mentiroso. Ladrão. Sem vergonha. Bandido. Porque é isso que o senhor é. Bandido. que era para estar preso. Mas eu não sei quem está segurando lá em cima. Porque Deus não é. Deve ser o capeta que está lá embaixo. Agora. Um secretário de meio ambiente. Estive na BAU em clube. Inclusive, senhor secretário, senhor Geraldo, eu quero comunicar ao senhor que há três dias a máquina, a patrô, se encontra quebrada lá na BAU, hein? Está certo? Nossa cidade está aí, cheia de buraco. Quero ver quanto tempo ela vai ficar lá. Já estou falando aqui que estive na BAU em dois dias e a máquina está lá quebrada. Vou voltar lá, vou visualizar. A BAU em clube, conheço, fui funcionária lá em 88, recepcionista. Está certo? E quando eu trabalhei lá, já era um empreendimento grande e pertencia a Cabo Frio. Búzios não era emancipado ainda. E quando estive lá fiscalizando, existe vários esgotos ligados na água provial, sendo jogado dentro do mar. Porque é isso que o nosso povo recebe, esgoto. Merda, desculpa. esgoto, cocô. É isso que o povo tem recebido. E eu estive lá ontem. Agora, o que o secretário faz? É um empreendimento grande, tem vários moradores. O prefeito só quer isso, receber IPTU. IPTU. Mas vê se vai lá colocar uma procuradoria à disposição, conversar com o dono da Prolagos, com o presidente, para cobrar ali do empreendimento a construção de uma ETE. Porque é isso que tem que ter lá dentro da BAU, hein? Uma ETE. Não força, filtro e sumidouro. Porque não aguenta. E quando eu estive lá, estava jogando sim dentro do mar. Mas se o governo hoje, um secretário, que eu não sei de onde que saiu, sei de quem ele é parente, de um prisioneiro que está preso. Agora, se ele não vai lá fiscalizar a BAU, que é um grande empreendimento que temos aqui, que gera emprego, como ele vai fiscalizar outro? Se hoje, todo esgoto está sendo jogado ali na marina, como ele vai abrir um novo empreendimento? Então, é isso que os vereadores daqui querem. Satisfação. Porque, para mim, se eu fosse a gestora desse município, eu sim faria um grande coquetel, não lá no Rio, com meia dúzia de puxa-saco, mas faria na praça do INEF. Colocaria um carro de som e mostraria para o povo. Esse é o empreendimento que está para chegar em Búzios. Vamos ter aqui vagas para carpinteiro, para pedreiro, para construtor, para pintor, depois para segurança, recepcionista. Esse aqui é o contrato que a Prolagos vai ter que fazer. Olha, tem aqui um acordo com o empreendimento de fazer uma nova estrada. Aí o povo vai estar sabendo. Agora, falar para o povo que nós, vereadores, somos contra, nós estamos igual a corno. corno é o último a saber. É isso que nós estamos a saber. É isso que eu estou me considerando aqui na Câmara. Porque eu não sabia desse empreendimento. Eu não estava sabendo desse empreendimento. E me sinto uma corna lá no meu bairro quando o pessoal vem perguntar vereadora, é verdade que vai ser construído aqui um cassino? Eu falei, não sei. Vereadora, é verdade que vai ser construído aqui um hotel? Eu não sei. Se nós, vereadores, não sabemos, imagina o povo de Búzios. Porque esse prefeito, ele tem compromisso, sim, com roubo, com falcatrua, mas com o povo ele não tem compromisso, não. Porque compromisso com o povo é tratar o povo com dignidade, é tratar o povo com amor, com respeito, com seriedade. porque o nosso povo é um povo de coração aberto, povo que ama, povo que recebe o político, um café, que fica feliz quando a gente vai na casa dele e serve uma broa. É isso que o povo quer, senhor prefeito. Tem empreendimento para chegar, seja bem-vindo. Está aqui, essa casa, vai dar todo apoio, uma amostra para o povo o que está debaixo do angu. É isso que o povo quer saber. Existe um termo de contratar o povo daqui? Existe um termo com a Prolagos para cuidar do esgoto? Porque, segundo o presidente que esteve aqui, para mim, é um poia que botava a culpa no INEA, botava a culpa no prefeito e ele não tem culpado de nada. A Prolagos faz o que quer no nosso município e o prefeito não faz nada. Nosso povo está sofrendo com a Prolagos, nosso povo está sofrendo com a Enel. Se a Enel, que era ampla, agora a Enel, não suporta num verão 100 mil pessoas, imagina um grande empreendimento. Então, tudo isso, a vereadora está pedindo, esse processo, não é para impedir, essa Câmara não quer impedir o crescimento da cidade, não. Porque a gente está vendo nosso povo desempregado, nosso povo sofrendo, porque é emprego da prefeitura e povo de fora. Mas essa Câmara quer transparência, essa Câmara quer mostrar aqui para o povo o que vai ser realmente feito, o que foi acordado com essa empresa. Então, a Câmara não estava sabendo. Bom, pelo menos eu não estava sabendo, não sei os outros vereadores, está certo? Não vou dizer aqui que todos sabiam ou ninguém sabia, mas eu não sabia desse empreendimento. Então, estou pedindo aqui por requerimento o processo para estar falando para o povo o que vai chegar na nossa cidade, já que o prefeito não tem a decência de fazer isso, ele só tem decência de ir na casa do povo pedir o voto e depois de roubar o dinheiro do povo. convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental 15 minutos. São. Bom dia, mais uma vez, mais um dia Senhor presidente, vereadores, assistência Os internautas também que nos acompanham essa manhã E os amigos que vêm a esta casa Sempre para estar assistindo e participando das sessões ordinárias Eu quero começar falando da questão dessa semana Alguns acontecimentos, mesmo inerentes ao nosso trabalho Estive, como dito, no 25º Batalhão Conversando com o coronel comandante Henrique Também com o tenente Diogo, que é o comandante Da 5ª Companhia de Polícia Militar de Búzios E a conversa foi muito produtiva Mas é sempre no intuito de querer saber e querer cobrar, pedir mais A gente vai realmente nos relacionando Enquanto Poder Legislativo com a Polícia Militar Com o nosso coronel E ele me lembrou de uma reunião, presidente Que aconteceu no gabinete do prefeito Com o prefeito André Granado E o coronel e outros comandantes também Com relação à segurança da nossa cidade E um dos pontos que foi falado é a questão do proeixe Proeixe, para quem não sabe, é o pagamento A policiais que estão na folga No período de folga deles Aí o município faz um convênio com o Estado Para pagar hora extra e a gente ter um contingente maior Então a gente está aí com o efetivo, para quem não sabe De 22 policiais Então nós temos 65 homens 55 estão em trabalho Porque aí tem a questão de outros que estão de férias e afastados Sete viaturas que ficam divididas Uma em cada ponto da cidade Centro, Manguinhos, Rasa, Foro, Pamespe Turística Orla, que é a orla, parte hoteleira Portico Marina e a bancária Além da Patamo Duas motos No final Na conta Nós temos aí De 18 a 20 homens por dia Para cobrir Divididos aí em viaturas Divididos em motos E se a gente conseguir Um efetivo maior Porque acho que é isso que todo vereador faz Vai na Comissão da Segurança vai na LERJ Eu estive lá conversando com a delegada Com a deputada Marta Rocha E aí tem uma agenda marcada com o comandante-geral da Polícia Militar Mas o município realmente é que fica com ônus Vereador Dida O município tem que se virar Porque aqui a gente vê os assaltos Os roubos Os estupros E se a gente não se coçar Se a gente não fizer algo A gente vai estar com a violência cada vez mais perto Maior dentro da cidade E o PROEIS Esse convênio E eu tive a notícia hoje Conversando com o secretário Geraldinho Que há 15 dias Foi mandado Para o Rio de Janeiro Um pedido Formatado Para a celebração do convênio E aí nessa semana Houve uma resposta Porque isso não é feito aqui É feito com o comando geral É feito no Rio de Janeiro E houve uma resposta dos pré-requisitos necessários Então o convênio está em andamento O coronel falou justamente com isso Vereadora O que o município puder fazer Todo o esforço que o município puder fazer É bom Porque hoje o que a gente está vendo São homens Nós acompanhamos aí Que policiais de campos Foram tirados da cidade Para cobrir Rio de Janeiro Estão tirando policiais do interior Para cobrir a capital Então se a gente ficar aqui esperando Talvez seja uma triste ilusão E o que o município pode fazer Então a gente está cobrando O PROEX O município vai ter que pagar A hora extra Para esses policiais de folga Como uma tentativa de melhorar Trazer um quantitativo Um efetivo maior Não ficarmos só com esses 22 Eu conversei com o coronel também Porque me foi trazido A questão de vários bairros Que nós sabemos Que estão com índices elevados Mas uma coisa é certa Se não fizer o registro A inteligência da polícia Eu estive lá na sala de inteligência Do 25º Então eles mapeiam Onde há o maior número de incidências Roubos pela manhã Os furtos A hora O bairro As ruas em que aconteceram Então por mais que a gente Eu passei isso Por mais que a gente talvez tenha dificuldade De fazer o registro na delegacia O registro na delegacia Pelo furto O roubo de um bem Pode acontecer até uma semana depois Mas para a polícia militar A ocorrência imediata Ainda que não consiga no 9-0 No telefone fixo Ou indo Nos próprios DPOs É fundamental Porque só assim Para mapear Aqueles assaltantes Os roubos que foram feitos Às vãs No início do ano Foram presos Foi mapeado Características Da incidência De moto Ou de carro Ou a pé Eles foram presos O estuprador Que foi reconhecido Por seis vítimas Está preso Mas é necessário Realmente que se faça Esse registro Essa denúncia E aí eles têm divulgado Com panfletos Enfim O whatsapp Do tenente Diogo Que fica disponível Abertamente Para que a gente Também faça a denúncia E consiga mapear Essa semana Na segunda-feira Dois restaurantes Foram Foram assaltados Houve furto Então arrombaram janelas Esse ladrão Que roubou Foi ladrão De cachaça E refrigerante Presidente Mas tem que ser denunciado A gente precisa falar Então Essas coisas Por exemplo E que nós abordamos Do PROEX Como também O sistema Da cidade De monitoramento Da cidade Por câmeras Eu não sei Se vossas excelências Souberam Mas Saiu no BO O aviso De licitação No BO 816 O aviso De licitação Para aquisição De câmeras E acessórios Para compor O sistema De vigilância Eletrônica Integrada Contemplando o sistema Na cidade Na cidade De armação Dos buzos Então Saiu Foi de 21 A 27 De abril E a licitação A data Da abertura É 15 de maio Então Eu acho interessante Que todos os vereadores Se puderem Que nós também Façamos uma visita Na sala de licitações E participemos Dessa licitação Que vejamos A licitação A data Da abertura É 15 de maio Às 10 horas Da manhã E aí Eu já Se estuda Uma possibilidade De um local Senhor presidente Onde Ali do lado Do DPO No centro Onde era Uma sala Para Informações Turísticas Para ali Acontecer Essa sala De monitoramento Um sistema Integrado Com a polícia Civil Com a polícia Militar E com a guarda Municipal Então O que a cidade Tem que fazer Não adianta Tem que se mobilizar A gente tem Porque a nossa cidade É belíssima Nós fizemos Uma entrevista Porque o tenente Diogo Ao nosso programa Na rádio Não pôde participar E a cabo Viviane Participou E ela disse Uma coisa Muito interessante Búzios É a menina Dos olhos Como Copacabana É Para o Rio De Janeiro Búzios É para a região Dos lagos É a menina Dos olhos E a gente Precisa Cercar Mesmo E essas ações Nós vamos Continuar Cobrando E cabe a nós Cidadãos Comuns Também fazer A nossa parte Que é denunciar Então a gente Aleluia Né Ginho A gente vai Acompanhar Essa licitação Para esse sistema De monitoramento E vou Acompanhar O proez Que é o convênio Que essa semana O município Tem que aí Começar A responder Os pré-requisitos E se for necessário Até cobrar No comandante Comando geral No Rio de Janeiro Para que a procuradoria Do Rio de Janeiro Ela Sinalize E viabilize O convênio Tem responsabilidade De ambas as partes Tem que ter Dinamismo E tem que ter Vontade De ambas as partes Tanto do estado do Rio Quanto do município Também Para isso acontecer E também Eu quero falar aqui Uma coisa Que o comandante O tenente Diogo Passou para mim Foi de que Com relação A festa de São José Por mais que houve Comentários No Facebook De roubos Enfim O registro Não aconteceu Nenhum registro Foi dado O único Que de fato Foi um registro Foi de um jovem Que no dia da festa Já uns três dias Estava drogado O senhor presidente E às sete e quinze da noite Ele veio a óbito Então Antes da festa Até acontecer Então Isso foi o que O comandante E o coronel Passou para mim É necessário Que nós Facemos as denúncias Porque O saldo da festa Não Para a polícia militar Não teve nenhum tipo De registro Feito por parte Por cidadão comum Dizer também Que nós estivemos No Rio de Janeiro Para falar sobre Para acompanhar A votação Das emendas Ao projeto De lei Da anexação Da Maria Joaquina Ao município De armação Dos Búzios Então Os vereadores Eu Dida Perdão Dida não pôde estar Que faz parte Da comissão Agora Para acompanhamento Mas o vereador Dom O vereador Niltinho O vereador Miguel Pereira Tinha um compromisso Importante Com a pauta Da sessão Ordinária Mas o Rafael Esteve representando E nós Vimos Conseguimos conversar Com o deputado Paulo Ramos E ficamos Saímos dali Mais fortalecidos Eles receberam também O senhor Francisco Que foi por muitos anos Presidente Da Associação de moradores Da Maria Joaquina O senhor Francisco Esteve lá Junto com a Vera Meire E mais outros moradores E quando nós chegamos Eles já tinham saído Mas acompanhamos As emendas Que foram apresentadas Elas não passaram Então agora Vai para uma Para uma segunda votação O que eram Essas emendas As emendas Era para que O município de Búzios Ressarcisse Cabo Frio Com relação As obras Já concluídas A praça Que está lá A escola Que está lá A creche O posto de saúde E outras inacabadas Outras ainda Em fase de construção Mas essas emendas Realmente não passaram Graças a Deus Os deputados Entenderam Que não é por aí Não é vereador Josué Não é por aí O município Recebeu a contribuição Cabo Frio Recebeu a contribuição Dos rolos de petróleo Que compete Por parte da Maria Joaquina De impostos Que moradores Dali pagam também Foi benefício Para o morador E a gente Fica aí Nessa iminência De acompanhar A votação A segunda votação Que aí sim É o texto É o projeto final Aprovado Sem emenda Nenhuma Para que Essa realidade Realmente Chegue até nós A gente sabe Que são inúmeros Os problemas Dizer que vai se resolver Tudo A curto e a médio Prazo Talvez para nós Soe como uma utopia Porque nos dias De hoje Em que nós Vemos a falta De recursos Mas São nossos Irmãos E a gente Aqui Quer cooperar O trabalho Não começou Agora Esse pedido Essa Essa busca Dos moradores Não é Da agora Não é Dessa Câmara Agora Não foi Só da Câmara Passada Mas são de moradores Que vem aí Nessa luta Já há muitos anos O deputado Paulo Ramos Ele falou pra gente Que ele buscou ali Uma saída Quando houve A anexação De dois bairros Também pedido Por outro deputado E foi aí A deixa E ele disse Isso há mais de 15 anos Atrás E ele disse Eu vou aproveitar Essa deixa E eu vou também Fazer isso Por Maria Joaquina E foi o próprio deputado E eu disse O senhor é um bem-aventurado O senhor merece Uma honraria Dentro do município Porque o senhor Se predispôs Vossa excelência Se predispôs Foi atento Numa votação Porque ele é um deputado O deputado Paulo Ramos É um deputado Que teve Dois mandatos De deputado federal E cinco De deputado estadual Então ele teve Naquele Naquela expertise E ele disse Bom Já que aconteceu isso Eu vou buscar Isso também Por Maria Joaquina Porque eu acompanhei O deputado acompanhou A emancipação política De Búzios E ele acompanhou Quando Maria Joaquina Ficou de fora E aquela foi a deixa Então eu disse O senhor é um bem-aventurado Porque se não fosse O senhor Que está aqui Já com sete mandatos Se preocupar Com Maria Joaquina Conosco Com os nossos irmãos Isso Não teria acontecido Então parabéns Ao deputado Paulo Ramos Aos outros deputados Que entenderam A seriedade Que entenderam A problemática Porque é um bairro Que está historicamente Ligado a nós Socialmente Culturalmente Economicamente Ligado a nós E a gente Precisa fazer Esse resgate Então para concluir Senhor presidente Eu quero dizer Que eu Eu questionei Ao subsecretário De educação Rafael Fontenelle A questão Da ajuda de custo Nós temos aí 250 universitários Que já houve Uma lista final Uma lista final Dos recadastrados Aqueles que já estão Na faculdade Há um, dois anos Os que se recadastraram E que agora Precisa acontecer A lista final Do cadastro Para aqueles Que estão entrando agora Mas o que eu falei Com o subsecretário É Ninguém pode Ficar penalizado Porque existem Alguns que ainda Estão na entrega De documentos Nós já estamos No quinto mês Do ano No quinto mês Do ano Eu Na época Que eu fazia Minha faculdade Eu dependia Dessa ajuda de custo Na minha época Era 100 reais Mas fazia Uma diferença Me ajudava Muito Então Senhor Secretário Subsecretário Rafael Eu entendo De todo o esforço De uma De um convênio Que está para acontecer Com a Estácio de Sá Eu entendo De todo o esforço Mas aqueles Que estão cadastrados Que já estão Estudando há um, dois anos Não podem ser penalizados Porque a controladoria Entende Que tem que ser Um processo final Para todo mundo Recadastrado E cadastrado Então por favor A gente vai aqui Dar mais um prazo Para isso acontecer Senhor presidente A gente está aqui Colabora E a gente tem que olhar Para os nossos cidadãos Em todo o tempo E dizer Finalmente Que a gente Encerrou Uma reunião Com o Ministério Público Promotor Doutor André Responsável Na promotoria De assuntos relacionados A mulher Que sofre violência Infelizmente Faltou a educação Secretária Deise Uma reunião Dessa importante E nós não tivemos Representatividade Da educação Foi saúde Doutor Vacni Foi desenvolvimento social O secretário João Carrilho Foi o CREAS Foi o CRAIS E a educação Puff Faltou Não pode Tem que começar lá Eu coloquei aqui A lei Maria da Penha Vai às escolas Não podemos Ficar inertes O Ministério Público Foi cobrar a ação Do governo Com relação A falta de política Falta de política pública Porém Em algumas Algumas ferramentas O CREAS E o CRAIS Ferramenta tem Miguel Pereira O que precisa É melhorar o diálogo O que precisa É melhorar a integração O Ministério Público Saiu vislumbrado Porque tem município Que não tem O que Búzios tem Tem municípios Fala da promotoria Da segunda promotoria Em Búzios Búzios tem O que outros não tem Está faltando Diálogo e afinidade Obrigada Senhor presidente Convoco o vereador Newton César Alva de Almeida Para uso da tribuna Tempo regimental 15 minutos Senhor presidente Senhores vereadores Tens a presente Internautas Cordial bom dia Quero parabenizar A vereadora Joyce Pelo seu discurso O Angínio O Miguel Miguel não Eu a Joyce O João Carlos Estivemos realmente Lá na Lerge Para podermos Acompanhar Esse projeto Essa Ação Sobre Maria Joaquina Que é Muito importante Para nós Para nós discutirmos Essa matéria E sabermos Da importância De Maria Joaquina Estar inserido No nosso município Quero também Senhor presidente Falar da convocação Dos presidentes das cooperativas Eu fui feito aqui Um requerimento E até o momento Nós não sabemos Não tivemos Não tivemos Assim uma resposta Gostaria que o senhor Pudesse depois Estar vendo Essa questão aí Porque a gente sabe Que tem muitas Reclamações Dos idosos De estudantes Referente As vãs Do nosso município E nós queremos Também trazê-los Para perto Dessa casa Para que possamos Ter um bom relacionamento E a gente possa Estar Estar tentando Melhorar O serviço Da cooperativa Da nossa cidade Então eu pediria Que a gente pudesse Fazer esse contato Com as cooperativas Que eles pudessem Estar vindo Nessa casa Para que nós possamos Assim Manter um diálogo Uma aproximação Eu queria falar Também que Essa comissão especial Para acompanhar O Parque do Sol A Costa do Sol É de suma importância Que a gente vê Que pessoas estão Discutindo Fazendo várias discussões Sobre a nossa cidade E esta casa Eu vejo Que nós estamos Assim deixados de lado E não pode Toda discussão Pertinente ao município Nós temos que estar A par E temos que estar Inseridos Nesse contexto Então é de suma importância Que esta comissão Realmente aconteça Desta casa E que possamos estar Por dentro De todas as ações Onde eu participei Também do Conselho De Turismo O secretário César Estava presidindo O Conselho De Turismo E eles estão fazendo Assim Tendo reuniões Debatendo um tema Muito importante Estão desenvolvendo O plano de ação Do turismo Na nossa cidade E revendo também O calendário de eventos Que nós sabemos Que é super importante O calendário de eventos Ter na cidade A gente sempre ouviu falar Do calendário de eventos Mas nunca foi cumprido Pelo menos eu nunca vi Realmente ser Cumprido esse calendário De eventos Então eu vejo Que o turismo Se nós queremos ter Uma cidade Que tenha turismo A cidade hoje Buiz É a cidade E as pessoas falam Determinada como Cidade turística Mas só vemos turismo Infelizmente No verão E nos Feriados Prolongados Então eu vejo Que nós temos Que desenvolver Ajuda a secretaria De turismo A gente tem que estar Ajudando Para sim Desenvolver um turismo O ano todo Na baixa temporada Nós temos que Aí vemos Mecanismos Para que possamos Trazer Fazer ações Eventos E possamos trazer O turismo Na parte do verão Na parte Que a turma fala Que é a vaca magra Não é? Não é vereador Flávio Machado Na época da vaca magra Então a gente tem Que desenvolver Um turismo De qualidade Logicamente Porque a cidade Avação dos Buses É uma cidade Com um território pequeno Não podemos também Trazer um turismo De massa Isso é muito importante Nós trazemos Eventos De qualidade Um turismo de qualidade Para que A nossa Cidade Realmente Possa dar Os empregos A gente possa realmente Fazer com que a cidade Cresça Desenvolva Com muita Sabedoria E com muita graça E quero desejar A todas as mães Um feliz dia das mães Quem tem mãe hoje Eu não tenho mãe Tenho 14 anos Que minha mãe Já se foi Ajuda o papai do céu Mas quem tem mãe Que possa Abraçá-la Possa beijá-la Possa dizer Que a ama Isso é muito importante Gente Não está Só perto Ligar para a mãe Mas dizer para ela Que a ama Que ela é importante Para você Isso é muito importante Então Um feliz dia das mães Para todas as mães Muito obrigado Presidente Quero informar Aqui mesmo Que tenha sido Feito através De requerimento Vereador É um convite Infelizmente A gente não pode Obrigá-lo A comparecer Foi feito um convite Por requerimento Por isso que ele Até agora Não compareceu Porque ele não Fica obrigado A comparecer E eles não responderam Não tiveram No contato Até agora não Porque ele também Não é obrigado A responder E nem a comparecer Um convite A gente pode reiterar Através de ofício O que vai ser feito Ser feito Pela Pela Gabinete da presidência Mas infelizmente Não é obrigado A comparecer Obrigado Presidente Em votação Autorização Para passar Para a ordem do dia Aqueles que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Solicito O primeiro secretário A fazer a chamada Regimental Vereador Adiel Da Silva Vieira Presente Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Presente Vereador João Carlos Alves de Souza Presente Vereador João Carlos Souza dos Anjos Presente Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos Presente Vereador Josué Pereira dos Santos Presente Vereador Miguel Pereira De Souza Presente Vereador Nilton César Alves de Almeida Presente Vereador Valmir Martins de Carvalho Presente Sr. Presidente Feito a chamada E a número regimental Havendo o número regimental daremos continuidade aos trabalhos Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei complementar número 02 de 2017 Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Búzios Comissão de Constituição Justiça e Redação projeto de lei complementar de número 02 barra 2017 relatório O projeto em análise dispõe sobre incluir o parágrafo único ao artigo 57 alterar o caput do artigo 62 e incluir o inciso 3 da lei complementar de número 21 de 23 de outubro de 2008 Analisando o projeto é possível ver que o mesmo está de acordo com o artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal por se tratar de interesse local Ademais a proposição mantém destecas e redação legislativa da lei complementar de número 95 barra 98 tendo em vista acima apresentado o pino pela constitucionalidade do projeto do presente projeto de lei Armação dos Búzios 10 de abril 2017 vereador relator Valmir Martins de Carvalho Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Búzios Comissão de Constituição Justiça e Redação Aparecer Diante do exposto a essa comissão acata o relatório de forma unânime em Aparecer Armação dos Búzios dia 10 de abril 2017 Presidente da comissão Vereador Valmir Martins de Carvalho Vereadores e membros Josué Pereira dos Santos e João Carlos de Souza dos Anjos Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Búzios Comissão de Obras e Serviços Públicos Projeto de Lei Complementar de número 02 barra 2017 Relatório De autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes o projeto em empígrafo dispõe sobre incluir o parágrafo único artigo 57 alterar o capítulo do artigo 62 e incluir o inciso 3 no mesmo artigo da lei complementar de número 21 de 23 de outubro de 2008 A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no expediente da sessão ordinária do dia 28 de 3 de 2017 não recebendo emendas ou substitutivos a seguir a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição Justiça e Redação Final que se manifestou pela aprovação do projeto na presente oportunidade o projeto vem a esta comissão de obras de serviços públicos de saneamento meio ambiente e pesca cabindo-me na qualidade do relator apreciá-la quanto aos aspectos definitivos do artigo 74 do realizimento interno desta casa ao fazê-lo verifico que o projeto busca garantir somente aos taxistas a possibilidade de prestação de serviço individual de passageiros segundo o próprio capítulo do artigo 57 da lei complementar de número 21 barra 2008 o transporte individual de passageiros e atividade exercida mediante autorização otorgada pelo Poder Executivo ademais o presente projeto insere o artigo 62 o inciso 3 que passa a obrigar a autorizatório dirigir ao órgão competente para fins de renovação da autorização no comprovante de inscrição do INSS tal medida auxilia ao cumprimento da lei federal de número 8.213 de 91 que trata da previdência social ante o exposto naquilo que me compete analisar sou favorável ao projeto de lei complementar de número 02 de 2017 armação dos busos dia 4 de maio de 2017 relator virador Josué Pereira dos Santos Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Busos Comissão de Obras e Serviços Públicos parecer diante dos postos desta comissão acato o relatório de forma unânime ao parecer Armação dos Busos dia 4 de maio de 2017 presidente da comissão vereador Josué Pereira dos Santos vereadores membros Gladys Pereira Rodrigues Nunes e Miguel Pereira de Souza senhor presidente feita a leitura do relatório e parecer ao projeto de lei complementar de número 02 barra 2017 de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes em votação o projeto de lei complementar número 02 2017 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei número 17 de 2017 Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Busos Comissão de Constituição Justiça e Redação projeto de lei número 17 barra 2017 relatório o projeto em análise dispõe sob a publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Armação dos Busos a relação dos medicamentos existentes faltantes bem como o local onde encontrá-los e a previsão de recebimentos dos meios na rede municipal de saúde e das outras providências analisando o projeto é possível ver que o mesmo está de acordo com o artigo 36 do primeiro da Constituição Federal por se tratar de interesse local ademais a proposição atende as texas e redação legislativa da lei complementar de número 95 barra 98 tendo em vista acima apresentado opino pela presente projetos de lei Armação dos Busos dia 10 de abril de 2017 relator vereador Valmir Martins de Carvalho Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Busos Comissão de Constituição Justiça e Redação parecer diante do exposto dessa comissão acato o relatório de forma unânime é o parecer Armação dos Busos dia 10 de abril de 2017 presidente da comissão vereador Valmir Martins de Carvalho vereadores e membros Josué Pereira dos Santos e João Carlos de Souza dos Anjos Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Busos Comissão de Seguridade Projeto de Lei nº 17 barra 2017 relatório de autoria do vereador Grátis Pereira Rodrigues Nunes projeto em epícrafo dispõe sob a publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Armação dos Busos relação aos medicamentos existentes faltantes bem como local onde encontrá-los e a previsão de recebimento dos mesmos na rede municipal de saúde e das outras providências a presente proposição esteve em pauta nos termos eximentais no expediente da sessão ordinária do dia 21 de 3 de 2017 não recebendo emendas ou substitutivos a seguir a matéria foi encaminhada comissão de Constituição Justiça e Redação Final que se manifestou pela aprovação do projeto na presente oportunidade o projeto vem a esta casa vem a esta comissão de obras serviços públicos saneamento meio ambiente e pesca cabendo-me na qualidade relator apreciá-la quanto aos aspectos definitivos do artigo 76 do regimento interno desta casa ao fazê-lo verifico que o projeto visa garantia com maior amplitude um dos direitos mais caros de qualquer pessoa o direito à saúde tal o direito previsto em diversos dispositivos constitucionais mas especialmente nos artigos 6 194 e 196 e seguintes na carta magna isto posto é bem claro que a saúde é um direito que por fim abrange inclusive o direito de uma vida digna concombinante com isso temos o artigo 23 inciso 3 e 30 inciso 7 da carta republicana que versam o seguinte artigo 23 é competência comum da união dos estados do distrito federal dos municípios inciso 2 cuidar da saúde da assistência pública da proteção da garantia das pessoas portadoras de deficiência artigo 30 compete aos municípios inciso 7 prestar com a cooperação técnica e financeira da união e do estado serviço de atendimento à saúde da população resta claro que o município tem seus deveres quanto ao assunto é saúde e o mesmo não pode se eximir dos mesmos a medida proposta presente do projeto tem por objetivo melhorar substancialmente a qualidade na prestação do serviço de saúde pelo município além de ajudar bastante os órgãos fiscalizadores e os próprios cidadãos que queiram acompanhar a regularidade e a organização dos medicamentos antes pois naquilo que me compete analisar sou favorável ao projeto de lei número 17 barra 2017 e 17 armação dos busos dia 4 de maio 2017 vereador relator Josué Pereira de Santos poder legislativo câmara municipal de armação dos busos comissão de seguridade parecer diante dos postos dessa comissão acato o relatório de forma unânime ao parecer armação dos busos dia 4 de maio 2017 presidente da comissão vereador Josué Pereira de Santos vereadores membros adial da Silva Vieira e Miguel Pereira de Souza senhor presidente efeito a leitura do relatório e parecer ao projeto de lei de número 17 barra 2017 de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes em votação ao projeto de lei número 17 de 2017 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade em votação requerimento número 68 de 2017 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade em votação requerimento número 69 de 2017 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade em votação as indicações número 118 de 2017 121 de 2017 122 de 2017 e 123 de 2017 e 124 de 2017 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovados por unanimidade convoco o vereador Josué Pereira dos Santos para uso da tribuna tempo regimental 5 minutos senhor presidente senhores vereadores assistência internautas você aí minha amiga meu amigo através do facebook acompanhando aqui os nossos trabalhos bom dia a todos ainda bom dia né vereadora bom dia a todos é mais uma alegria imensa estarmos aqui discutindo e voltando matérias importantes para a nossa cidade a vereadora Joyce falou muito bem com relação às emendas que foram apresentadas por alguns deputados com relação a anexação do bairro Marijo Aquino Armação dos Buses aqui na primeira discussão eu até falei o seguinte Cabo Frio deveria fazer o contrário se por acaso o Marijo Aquino realmente for anexado ao município de Armação dos Buses Cabo Frio deveria nos compensar por tudo aquilo que não foi feito na verdade são mais de 20 anos ali de arrecadação infelizmente lá nós temos uma escola uma creche uma rua calçada duas praças e nada mais a emenda deveria ser o contrário Cabo Frio na verdade nos recompensar por tudo aquilo que não foi feito diante daquelas administrações que já passaram com relação a segurança aqui da nossa cidade uma vez nós também estivemos com o comandante o comandante Henrique questionando alguns aspectos com relação a segurança da nossa cidade naquela ocasião cobrei ao comandante porque naquela ocasião nós não tínhamos uma viatura que ficava baseada na rasa que fazia só a ronda ali na rasa naquela ocasião ele disse que não era possível fazer naquele momento que o Patamos estava fazendo aquela cobertura mas diante do que vem acontecendo na segunda-feira mais uma vez o mercado que fica ali na rua da Assembleia foi assaltado pela terceira vez as pessoas assaltando com a mão armada na verdade arma em punho os clientes também foram assaltados e ele me falou o seguinte Josué estou pensando em fechar as portas porque desse jeito não dá para eu trabalhar aí se ele fecha são dez famílias que ficarão sem emprego diante da falta de emprego que a gente tem no nosso país na nossa região no nosso município você ter um empresário fechando as portas e deixando aí dez famílias desempregadas então o assunto é importante mais uma vez volto a falar que a nossa voz tem que ir mais longe nós temos que caminhar mais longe parabéns vereadora Joyce pela iniciativa nós estamos aqui também disposto a ajudar a fazer agora parece que o executivo começou a se manifestar vai ter agora licitação para a compra dos equipamentos para que a gente enfim dê início ao monitoramento da cidade é o que nós rogamos e pedimos e imploramos para que isso aconteça como eu falei na última sessão se não der para comprar dez compra três compra quatro compra cinco mas temos que começar isso senhor presidente eu queria só de fazer uma solicitação vou encaminhar o ofício ainda essa semana para a secretaria de turismo acho que a secretaria é competente com relação às bandeiras que ficam aqui no nosso pórtico todas estão rasgadas desbotadas são bandeiras que homenageiam as várias nacionalidades que nós temos no nosso município fazer a substituição daquelas bandeiras que estão no estado deplorável essa vista também que o nosso pórtico que é onde funciona a secretaria de turismo infelizmente é um local muito mal iluminado você chega ali à noite para quem nunca viu a busca que chega ali à noite ele fica até meio perdido secretaria de turismo porte com o prédio daquele imponente importante no nosso município e cobrar o poder executivo que faça uma melhor iluminação daquela área para que a gente possa dar até mais segurança para quem está ali próximo daquelas intermediações senhor presidente não poderia esquecer domingo dia das mães parabéns para todas as mães eu ainda a minha mãe está ali junto junto da família né vereador Neltinho e a gente valorizar cada vez mais as nossas mães que cuidou da gente com tanto carinho e quero parabenizar todas as mães pelo seu dia dia das mães não é só no domingo mas é todos os dias na verdade o mais muito obrigado bom final de semana a todos e que Deus nos abençoe obrigado senhor presidente convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna tempo regimental cinco minutos meu bom dia novamente a todos eu não ia falar nesses cinco minutos finais mas em respeito ao vereador Niltinho eu me sinto até obrigada em falar aqui no plenário primeiro eu gostaria de pedir desculpa em público pelo que aconteceu no meu face o meu assessor ele é responsável por responder algumas perguntas e uma senhora perguntou quem era contra a CPI ele falou que os cinco são a favor e os quatro são contra é mentira tá certo a CPI é composta por três membros me parece que eu vou ser a presidência presidente me parece que o Josué Josué não o Dida vai ser o relator e o Dom vai ser o membro então não existe contra que não existe sim pessoas querendo que o hospital seja aberto querendo que o recadastramento da policlínica volte queremos que a nossa cidade tenha uma saúde de qualidade então nossos vereadores tem compromisso sim com a população então eu venho aqui pedir desculpa houve um erro do gabinete e eu venho pedir desculpa ao Niltinho ao seu Miguel que eu tenho muito respeito gratidão ao Dom que eu considero como irmão pena que a gente não pode escolher nossos irmãos não que meus irmãos sejam ruins são irmãos bons e a vereadora Joyce mas em respeito ao vereador Niltinho eu vejo que nós temos que mudar o regimento interno porque quando a gente faz um requerimento nessa casa pedindo para um secretário vir o secretário vem porque então o presidente da cooperativa os dois presidentes não estão presentes nós recebemos denúncias no nosso gabinete e eu acredito que o vereador Niltinho recebeu muitas denúncias e ele como tem compromisso com o povo o que ele fez chamou aqui os dois presidentes achei uma falta de respeito com essa casa legislativa uma falta de respeito com os nobres pares pelo menos uma satisfação não posso ir hoje mas vou tal data então eu peço ao presidente que reitere o pedido aos dois presidentes da cooperativa porque quando eles querem que essa casa mude as leis para que eles venham ter seus benefícios suas garantias para que eles sejam respeitados e agora na hora que a população quer cobrar através da voz do vereador o vereador faz o requerimento e ele não vem dar uma satisfação eu vejo uma falta de respeito então eu vou estar vendo ali com a assessoria jurídica para que a gente mude o regimento interno para que essa casa tenha respeito do mesmo jeito aconteceu com os dois farmacêuticos se o secretário veio por que os dois não vieram essa casa eu sempre falo tem que ser uma casa respeitada assim como o judiciário é respeitado quando o juiz convoca ali o comparecimento das pessoas assim como o executivo é respeitado o legislativo tem que ser respeitado então vou estar aqui propondo a mudança no regimento interno vejo que o regimento interno não deveria ser mudado mas sim a casa ser respeitada vi uma falta de respeito fiquei triste com as duas cooperativas fiquei triste de não eles não terem respondido ao vereador Niltinho então peço aqui ao senhor presidente mais uma vez reitere o pedido e convoca mais uma vez o pedido dos dois presidentes para estar respondendo as perguntas do povo através do vereador Niltinho e através de cada um de nós obrigada convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna tempo regimental cinco minutos som vereadora Gladys achei muito nobre de vossa excelência e eu aceito o pedido de desculpas creio que todos os vereadores porque afinal de contas essa é uma casa para estar unida em prol da população e aí deixar bem claro para a população de como regimentalmente é aberta uma CPI por três assinaturas e apenas três e ainda garantindo a composição partidária ou seja se houver dois membros vereadores de um mesmo partido só um poderá participar e não precisa vir a voto na plenária até para dar garantias de que uma CPI seja instaurada então achei muito nobre obrigada sim vereadora e também quero usar das palavras das vereadoras fazer das palavras da vereadora Gladys as minhas com relação ao chamamento aqui das duas cooperativas e realmente de fato a gente fica aqui na casa nós somos procurados vereadora e vereadores e quando é para dar garantias quando é para fazer alguma alteração na lei aí somos procurados mas quando é para dar resposta ao povo ficou esse vácuo porque com certeza foi pedido da população e a gente ouve diversas vezes é como a gente sempre diz tem bons motoristas e tem maus motoristas tem bons políticos tem maus políticos tem tudo então a gente tem que estar aqui sim conversando com os dois presidentes para a gente dar ao povo o que ele merece afinal de contas é o povo que fica no meio que é dependente que depende dos serviços e eu quero também dizer aqui vereador Josué que a nossa preocupação foi a mesma de vossa excelência porque também chega a mim e eu congrego numa igreja dentro da Vila Verde então chega a mim ali sobre a rua 22 sobre a rua 15 e outras ruas como também em outros bairros do nosso município e eu perguntei da questão de outra viatura para cobrir o bairro da Rasa e eles trabalham também em Maria Joaquina eles também chegam está muito pertinho e foi dito não adianta dizer não vou entrar em Maria Joaquina porque Maria Joaquina não faz parte de Búzio a gente entra também e eles deslocaram além de uma patama mais uma viatura para dar essa cobertura eu acabei não falando isso nos meus 15 minutos mas acaba sendo muita informação mas segundo o coronel Henrique e o tenente Diogo na Rasa agora conta com uma patama e mais uma viatura e eu quero também dizer dar os parabéns pelo dia das mães ontem infelizmente nós perdemos uma matriarca bisavó acho que tataravó dona Tide mãe da família ali do Torrelli nego do Torrelli que também já foi vereador nessa casa e deixa saudades uma pessoa muito querida muitas pessoas muitas pessoas passaram por lá para dar um abraço uma despedida final e realmente é uma pessoa que vai deixar muitas lembranças mas é é a lei da vida nascer crescer e morrer e ela teve faleceu aos 112 anos e a gente quisermos nós chegar aí nessa idade 112 anos então parabéns para toda a família família da dona Tide dona Tide saudosa que vai deixar realmente muita saudade para nós e também dizer que saindo daqui eu vou a São Pedro da aldeia está acontecendo nós tivemos o primeiro fórum tivemos o fórum de saúde da mulher aqui no INEF há umas duas semanas atrás e compondo saindo desse fórum delegadas para compor o fórum regional de saúde das mulheres então em São Pedro hoje foi o dia inteiro mas eu vou chegar na parte da tarde para também participar desse fórum que é regional no mais a todas as mamães convidar para o Flex Dance vamos ter um aulão de Flex Dance na Praça de São José um projeto que nós temos aí em Tucuiz Geribá e no INEF da Rasa e sexta-feira agora de 5h30 da tarde a 6h30 em homenagem a Dia das Mães nós vamos estar fazendo na Praça de São José um grande domingo para todas Dia das Mães foi dito aqui pelos vereadores é todos os dias mãe renuncia mãe se dedica mãe vira uma leoa quando se trata de cuidar de um filho e a mãe fica apaixonada maravilhada quando um filho que se torna uma filha homens valorosos pessoas do bem pessoas generosas então esse é o sonho de toda mãe não é verdade? então um grande beijo para todas as mães para a vereadora Gladys que é mãe também e para todos aqui muito obrigada seu presidente bom final de semana a todos convoco o vereador João Carlos Souza dos Anjos para uso da tribuna tempo regimental 5 minutos senhor presidente senhoras e senhores vereadores assistência presente internautas o meu cordial boa tarde senhor presidente não iria falar hoje mas um domingo que antecede o dia das mães uma data tão importante comemorativa como todos já falaram aqui dia das mães é todo dia né mas domingo é um dia oficial que se comemora eu queria aqui desejar a todas as mães do Brasil e do mundo afora em especial a minha guerreira minha rainha minha princesa meu tudo razão do meu viver a minha mãe que é uma pessoa espetacular tenho certeza que todos vocês pensam assim das suas mães mas a minha é uma mulher muito importante em minha vida e desejar a todas as mães inclusive as que estão presentes na assistência e senhor presidente vendo alguns temas que foram abordados aqui sei que o tempo é curto cinco minutos mas a gente iniciou discutindo a questão de Maria Joaquina tive o prazer de ir na alerje mesmo chegando um pouco atrasado pegamos o engarrafamento mas o deputado Paulo Ramos autor do projeto nos recebeu muito bem e foi muito gratificante saber que está em andamento como a vereadora Joyce já falou foi o vereador Niltinho o senhor Miguel não pôde ir mas mandou o Rafael que foi junto conosco e é uma parte importante como o vereador Josué falou o município de Cabo Fico deveria compensar abusos mas nós não podemos deixar que aquelas pessoas lá ficam sem saúde sem educação não é possível que são seres humanos como aquela questão que estava aqui em discussão do ônibus tá certo então fica no meio do território ali Cabo Frio não quer assumir mesmo sabendo que tem royalties ali há recursos ali para fazer algumas coisas melhorar e você que você vê que você que vai a Maria Joaquina vê que é um bairro que precisa muito dessa questão o município precisa o território de Maria Joaquina tomara que consigamos trazer e anexar hoje falamos também vereadora Joice que vossa excelência propôs esse requerimento para discutir a questão e acompanhar o aumento do parque Costa do Sol senhor presidente eu fico assim impressionado que há uma discussão já teve se eu não me engano uma audiência em Arraial do Cabo e sequer essa casa foi convidada para discutir se que essa casa foi convidada pelo menos eu não fui tenho certeza que vossas excelências também não foram como pode isso vai aumentar o parque dentro da nossa cidade e nós vamos ficar de fora de discussão sem saber vamos ser abordados por um munícipe na rua e não vamos saber o que vai falar para eles o que está acontecendo então temos que tomar a iniciativa de buscar não sei junto do órgão estadual do INEA para que nós possamos estar inserido diretamente e fazermos parte vereadora diretamente do parque Costa do Sol para nós discutirmos e sabermos o que vai ser incluído ou aumentado aqui dentro do município e para concluir vejo aqui alguns requerimentos importantes fiquei surpreso também senhor presidente mas missão dada é missão cumprida que vossa excelência tem a prerrogativa de colocar e nomear a comissão e vossa excelência me colocou dentro da CPI como membro da CPI eu não posso recusar porque se nós pregamos durante todo esse tempo que essa casa aqui está fiscalizando eu não posso retroceder então eu vou fazer parte da CPI me senti surpreso mas já que vossa excelência me colocou não há por que eu pedir para retirar o meu nome digo aqui que eu quero colaborar sempre com a cidade questão partidária para mim passa todos que estamos aqui os políticos vão passar mas a cidade sempre vai continuar Bozos é Bozos Bozos é Bozos e eu quando fui eleito eu quero aqui deixar um legado junto com vossa excelência tenho certeza que essa casa será lembrada por muitos e muitos anos porque estamos fazendo a diferença dentro da cidade nada contra os nossos antecessores quem já esteve aqui mas nós estamos fazendo um trabalho diferenciado sim e a população tem acreditado como já falei a minha luta não é contra A, B ou C mas sim a favor da cidade de Bozos muito obrigado boa tarde senhor presidente convoco o vereador Newton Cesar Alva de Almeida para uso da tribuna tempo regimental cinco minutos Boa tarde a todos mais uma vez aqui eu gostaria só de falar da minha indicação que acabei me empolgando aqui esqueci de falar da minha indicação e aí senhor presidente seus vereadores essa indicação que eu faço na criação do centro esportivo com várias modalidades a nossa cidade eu acho que é de subimportância nós vemos aí que muitos jovens tem uma qualidade nasceram com esse com essa graça de praticar esporte vejo que são muitos jovens que praticam esporte já tem muitos campeões na nossa cidade e eu vejo que essa criação desse centro esportivo iremos ali para várias atividades e vejo também vereador Nobre que com certeza com esse espaço poderia ser até criado mais um ginásio coberto e aí se daria também para ser feito alguns eventos alguns eventos religiosos eventos culturais também utilizar esse espaço para esse fim que eu vejo é de suma importância para a nossa cidade então nessa justificativa que nós fizemos aqui massificar a prática de esporte através de atividades esportivas a gente vê que é muito importante nós temos que massificar realmente essa palavra é muito propícia massificar a educação o conhecimento a cultura das nossas crianças e também atividade esportiva dos nossos jovens para que eles possam realmente ter uma qualidade de vida melhor muito obrigado convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para o uso da tribuna tempo regimental cinco minutos senhor presidente demais vereadores companheiros assistência presente internautas eu queria agradecer e parabenizar as pessoas aos vereadores pelos requerimentos que eu acho relevante e dizer pegar um pouco aqui do gancho do discurso de Joyce Josué e dizer para você Joyce você foi muito feliz e Josué também infinitamente feliz quando disse que Cabo Frio tem que idenizar pelo que não fez porque Maria Joaquina vem sofrendo há muito tempo além de não fazer nada ainda deixou crescer desordenadamente hoje tem problemas lá que vai agravar e vai ser difícil né Josué da gente conseguir resolver os problemas pontuais que tem lá vários tipos de problemas e quando a gente fala em colocar Maria Joaquina junto com Búzios e ser Búzios de fato nós estamos arrancando também uma cerca um muro mas esse muro é só na hora de resolver problema porque na hora do voto todo mundo vai lá pedir voto Maria Joaquina está aberto para o voto agora quando fala se quando a gente fala nesse esse raio desse recadastramento que eu já estou de cabelo em pé que a gente não não consegue resolver a porque não pertence a Búzios isso é lamentável muito lamentável e dizer para Grades que o seu ato esse ato que você teve não é de humildade não é de grandeza além de ser um ato humilde mas o ato de pedir desculpa é uma grandeza você foi de uma grandeza infinita quando você se colocou pedindo desculpa para nós além de aceitar suas desculpas eu te admiro pelo seu momento de grandeza muito obrigado e e dizer aqui sobre o dia das mães né um dia especial eu quero já direcionar primeiro as duas vereadoras mães e dizer que mãe o significado de mãe essas três letras mãe o significado é muito grande o M de mãe significa muito maior porque não dizer máximo monumental o há de mãe é o há de amor e o é de eternidade porque nós vamos lembrar da nossa mãe que eu não tenho mais para o resto da vida é uma lembrança eterna e você que tem sua mãe internautas e mães aqui presente abraça sua mãe que eu fosse como fosse um momento de despedida que você está despedindo dela porque nós não sabemos a hora nem o dia que isso vai acontecer é o momento de você ter um prazer para a vida toda porque você fez a sua obrigação quando filho abraço a todos presidente muito obrigado convoco convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para o uso da tribuna tempo regimental cinco minutos senhor presidente senhor presidente senhores vereadores assistente internauta famílias ainda nos acompanhando nosso trabalho algumas autoridades presentes ex-vereador Fras Machado um especial boa tarde para todos eu senhor presidente uso essa tribuna aqui para me deixar um pedido especial para essas três pessoas que o senhor colocou como membro já foi formado membro da comissão para acompanhar o processo de projeto de lei de aniquização de Maria Joaquim Nabuso já formou essa comissão ou ainda o senhor ainda não formou mas já vou deixar aqui a hora que o senhor formar formatar tiver já resolvido quem vai já esse pedido para esses três pessoas que quando chegar na que vocês começarem a discutir essa anexação de Maria Joaquim Nabuso não vamos esquecer de que nós perdemos na emancipação território para Cabo Frio nós tínhamos a divisa do terceiro distrito que era Cabo Frio que eu moro aqui há 40 anos e venho acompanhando alguns projetos já desde lá quando era o prefeito não sei o que Barbosa me esqueci o nome ele já faleceu que Deus o tenha na face dele mas foi uma grande pessoa e deixou o legado dele e aí veio José Bonifácio veio outros e eu acompanhei algumas 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 das sessões em Cabo Frio e nós ficamos como segundo distrito de Cabo Frio o nosso limite nosso limite tá geográfico é o colégio lá de Guriri passa ali no colégio Guriri atravessando ali por dentro lá em do outro lado na rua tem um um elevado de dois morrinhos assim onde tinha um eucalipto grande ali tinha um marco tá e era uma pedra bem grande que eles tiraram dali aquela pedra e nós seguiam ali por dentro e pegavam o rio Una e passavam pela ponte saindo do Campo Novo no rio Una liberando a marinha esse era o nosso limite com a emancipação da época de 1980 a 1990 eles deram um tchutchu na mente deles dizendo o seguinte ó não vamos impedir a emancipação porque Búzio é a nossa vaca de ouro se nós perder Búzio nós vamos perder os milhões que nós já ganhamos de imposto em Búzio tanto é que eu acompanhei a questão do BitClub de 1975 e eu via muitos e muitos fiscais virem para ali para que embargassem algumas obras que estavam sendo construídas mas os caras eram muito mais fortes do que eles o cara era senador deputado desembargador e muitos empresários que vinham de fora de Brasília da parte do Brasil inteiro até do estrangeiro e ali eles não conseguiam convencer as pessoas de paralisar as obras por isso que hoje nós não temos uma orla na praia de Giribar Cabo Pri tem a orla da praia do Forte que é linda maravilhosa e nós não temos a orla da praia de Giribar por quê? porque os empresários na época queriam a sua praia dentro do mar sair daqui a roçadinha e descer dentro do mar e aí aconteceu que nós não perdemos a nossa orla ficou para trás eu era muito jovem muito novo ainda estava chegando recentemente estrangeiro não conhecia nada eu pra mim eu era um estrangeiro em Búzio quem mandava era Cabo Frio tudo era Cabo Frio nós não tínhamos uma câmara não tinha prefeitura não tinha emancipação aí até que alguns dos nossos irmãos que já foi também que está no céu que Deus o tenha e montaram comissões e comissões nós fomos bloqueados por uma prefeitura na época da emancipação aqui no centrinho o senhor José Bonifácio nessa época ele fez a prefeitura ali para Búzio não emancipar pegou a prefeitura do centro de Cabo Frio e colocou ali dentro funcionou por poucos tempos só para nós emancipar mas os nossos interessados de Búzio graças a Deus com a inteligência de Deus fizemos uma nova demarcação geográfica onde passou Maria Joaquina ficou para o outro lado então eu quero dar os parabéns aos senhores quando os senhores chegarem por essa por essa interesse por esse esforço de traçar Maria Joaquina de volta a casa que ela sempre foi tá quando o senhor chegar lá o senhor relembra eles da nossa demarcação geográfica de fato que existia anos e anos atrás não vamos esquecer disso vamos reivindicar o nosso direito e aí nós vamos ter Maria Joaquina dentro do que é de interesse da população de Maria Joaquina e quero deixar aqui senhor presidente especialmente para o dia das mães como todo mundo já deixou quero deixar o meu especial dia das mães um abraço um beijo carinhoso para todas porque ser mãe não é para qualquer um muito obrigado uma boa tarde não havendo mais nada tratado o expediente ou da ordem do dia esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus tá encerrada a sessão tá encerrada a sessão e aí tá encerrada a sessão e aí tá encerrada a sessão